Você sabe que tipo de óculos fica melhor para o seu rosto? Qual o formato do seu rosto? Hoje a gente vai entrar nessa conversa, já estamos aqui com o Felipe Ventura, né Felipe? Isso aí. Muito bom te receber. Prazer em todo mundo. Pra gente ajudar então quem está em casa a escolher uma armação que combine com o rosto. Tem regra, assim, de armação proibida para algum tipo de rosto? A gente está vendo ali a Ju, que é designer, trabalha com customização. Super bonito. Tá lindo o óculos dela, né? Super combinando. E o óculos dela não diz assim, sou designer? Exatamente. A regra, essa regra do formato do rosto é uma regra muito antiga, né? Então quando ela foi criada, dizia assim uma coisa muito simplista. Então o rosto redondo só podia usar óculos quadrado. O rosto quadrado só podia usar óculos redondo. O rosto mais triangular, só o aviador. Porque naquela época não tinha a quantidade de modelos, de armações, essa mistura que existe hoje em dia. Então o que a gente fala na aventura é que existem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Não só o formato. Não só o formato do rosto. Então tem, além do seu estilo, da sua profissão, o volume e a cor do cabelo, o cor da pele, a sobrancelha, né? Tem aqueles cinco fatores, que é acompanhar a sobrancelha, apoiar bem no nasal. Isso de acompanhar a sobrancelha vale pra todo mundo? Vale pra todos. Do óculos, pra todos os formatos. Do jeito que tá aí o seu. Isso, exatamente. Ele tem que ficar um pouquinho abaixo da sobrancelha. Principalmente no óculos de grau, que é horrível a gente ficar, às vezes, com duas sobrancelhas, ou óculos pra dentro, ou óculos muito pra baixo. A gente já tem a nova sobrancelha, então ele tem que fazer esse contorno natural do rosto. O segundo aspecto, apoiar bem no nasal. Porque, às vezes, como eu tava falando pra vocês, às vezes tem orientais que querem usar o óculos de acetato e o apoio acaba não dando. Acetato é esse material que parece plástico, né? O material que é um material diferente do metal. Então tem que ter esse apoio direitinho no nasal. O segundo são as têmporas, não deixar aqui apertado. Quer dizer, a gente vai colocar, você tira o óculos, tá com uma marca aqui inteira do lado. E o outro fator é acompanhar e não pegar na bochecha. Não é pra encoscar. O óculos fica levantando também, é uma coisa horrível de ficar o óculos no rosto. Então são esses fatores que, aliados ao seu estilo e ao seu formato, que a gente vai desenhando o que você veio buscar dentro da ótica. Eu tô achando que a Natália Souza, o doutor Rony também, vai todo mundo ganhar uma consultoria grátis aqui de óculos. A gente chegou, a gente já tava olhando, a Ju super estilosa, óbvio. E a gente leva em consideração exatamente o volume do cabelo. Ela tinha colocado esse óculos aqui que ficou bárbaro. Eu amei esse óculos. Vamos lá, vamos lá, Nath. Vou aproveitar e mandar um beijo pro Gustavo do Jardim Santa Cruz, que tá viciado no programa. É, que vicio bom! E quando eu falei que a gente ia mandar um beijo pra ele, Nath, ele falou, não tô nem acreditando, eu vou infartar. Não infarte, Gustavo. Não infarte, fique com a gente. Muito obrigada por receber a gente na sua casa. Vocês aprovam. Tá vendo, a Ju tem um formato de rosto mais triangular. Essa é a Nath Souza. Nath, perdão. Eu tô amando, você comparada com a Ju. Quando a gente coloca um óculos, como ela tem um formato mais triangular, quando o óculos acaba ficando mais pra baixo aqui, ele complementa toda a face dela. Então funciona. Funciona muito. O tom de pele com essa cor âmbar, com a haste tartaruga, também realça os óculos, tanto os olhos dela como o próprio óculos. Me mostra um óculos que não funcionaria pro rosto da Nath, só pra gente ter a comparação de toda essa lógica que você falou. Vamos ver. Você gostou desse amarelão? Eu amei. Eu também amei esse amarelão. É muito estiloso. Esse não combinou. Tá vendo? Porque ele fica fora da proporção do rosto dela. Aqui provavelmente vai apertar quando a gente for ajustar. E aqui ele fica embaixo da sobrancelha dela. Quando a gente olha pelo lado, a sobrancelha fica toda de fora aqui do lado. Essa dica é muito legal, porque daí você tem um jeito fácil de saber. Se a sobrancelha ficou pra dentro, já não é legal. O óculos de sol, ele até combina mais, que pode ser um óculos maiorzão, né? Porque às vezes você tem esse estilo oversize, mas o de grau, principalmente, tem que acompanhar bem a linha da sobrancelha. Muito bom. É a primeira dica básica, assim, da escolha dos óculos. Eu gosto desse amarelo. Eu curti tanto esse amarelo. Olha, o seu sobrancelha fica embaixo do óculos, tá vendo? Como você tem um formato mignon? Você tem um formato oval de rosto. Fica estranho mesmo, né? Fica estranho. Que é um formato... O rosto oval é um formato mais universal. Mas como você tem um rosto mignon, existem, pro seu tipo de rosto, mesmo sendo oval, o tamanho de óculos ideal. Meu irmão chama de nanica, ele chama de mignon. Veja a diferença. A gente tem a classe de tirar uma pessoa mignon, né? Pra não falar a pessoa baixinha, a pessoa pequenininha. É um formato mignon, uma pessoa mignon, né? E qual funcionaria aqui pra mim? Ó, esse aqui vai ficar lindo em você, por exemplo. Tem que ter um olhar muito clínico, né? É, a pessoa que é especialista, ele vai em cima. Ele acompanha a sua sobrancelha, o gatinho realça, né? Traz uma expressão pra cima, deixa você com um ar mais alegre, mais vistoso. Felipe Ventura, muito obrigada. Não valoriza a imagem, né? Vamos fazer a consultoria ali pra Ju. Apesar de que tá difícil de melhorar daquele ali, né? Aquele tá tão com a cara dela... Esse aqui também é lindo pra Ju. Vamos lá, Ju. Vamos lá. Gosta, Ju, desse laranjão assim? Eu acho que é o ali. A Ju é uma pessoa que mexe com moda, né? Que tá dando super dicas super legais pra gente. Tem que ter uma coisa com volume, com cor, com essa mistura de materiais. O bacana da chapa de acetato é isso, né? A variação de cores que a gente consegue brincar. Então, por cima, você vê só esse contorno laranja e o acetato todo coloridinho, dividido entre as camadas de cores. É o que mais tem se usado hoje, o acetato, né? O acetato que tá super em alta, o metal, às vezes, pras pessoas políticos, pessoas que têm a pele mais sensível no apoio, então o metal acaba servindo. Mas o acetato tem um material super nobre, que dura, né? Quando a gente vai ajustar na loja, é um material durável, que a gente consegue ajustar pra um lado e põe pro outro. Nenhum óculos é inquebrável, né? A gente brinca na loja. Mas o acetato tem essa facilidade de ficar ajustado exatamente certinho pro seu rosto. Ficou demais, né? É bem leve. Levenhou. Agora, um médico não pode ter um óculos tão divertido assim, laranjão, cheio de cores. Vamos ver o que combina com o doutor Rony aqui. Uma coisa que a gente tem vendido super pros homens são esses óculos com clipom. Que você pode usar tanto óculos de grau por baixo, né? Então você tem um óculos de grau. Deixa eu pôr aqui, acho que aqui fica melhor. Deixa eu segurar pra você, porque daí a gente consegue mostrar melhor. E aí quando você vai sair pro sol, você encaixa o clipom por cima. Ó, dois em um. Exato. E pra homens mesmo, quem não usa grau, isso fica super na estica, doutor. Na estica? Na estica. Na estica. Fica chique. Fica parecendo um autor famoso. Pô, já tem a pinta. Vai virar celebridade, doutor. Uau, eu curti. O óculos de sol, ele pode ficar um pouco maior, não precisa ter exatamente acompanhando a sobrancelha, mas dá um moderno. Esse clipom é uma coisa que era uma coisa meio vintage, agora voltou com tudo. Mas ficou muito elegante. Tá comprido. Tá super elegante. Ficou muito elegante. Ficou muito elegante. Ficou muito da sobrancelha dele, Lutardo. Exato, mas o de sol tem essa facilidade de poder se liberar. Mas se ele tirar o... Vamos tirar o clipom pra ver se cobre ou se não cobre. Aí já só pra grau já não fica bom. Pra grau já não é legal. Outra coisa é a gente ajustar a plaquetinha aqui depois, né? Pra ajustar o tamanho do apoio dele. Às vezes mais pra baixo e o óculos sobe um pouco mais. Ah, tem ajuste. Então tem todas essas táticas que a gente vai no dia a dia do balcão ali do varejo. Se ele gostou desse óculos, ah, gostei muito desse, não quero esse aqui que eu quero. A gente vai buscar ajustar a plaquetinha aqui no tamanho do nasal dele pra dar o ajuste pra acompanhar a sobrancelha. Felipe, você acabou de ajudar a Fátima de Cascavel, em Paraná, que tá querendo comprar um óculos de sol, eu tava em dúvida e ela disse que tá ajudando as dicas. O óculos de sol a gente consegue variar, porque hoje em dia a gente tem muitas opções de material e de modelo, né? Então a gente fala, por exemplo, de um formato de rosto, ele consegue variar por vários tipos de formato. A Marília Gabriela, nossa cliente, nossa grande garota propaganda, quando ela tinha um programa na RedeTV, ela começou a usar um óculos por dia pra brincar, então quando ela entrevistava um político, era um óculos mais sério. Uma cantora, era um óculos mais colorido. Então ela, com um formato de rosto, usava vários tipos de óculos. Então ela foi a grande percursora aí de sua estuda. Justamente porque é uma coisa divertida e que compõe o seu look, né, Ju, que entende de moda. Tava em Los Angeles, esse óculos escuro é lindo pra minha esposa. Vou levar. Trouxe o óculos, ela colocou. Ah, minha sobrancelha fica aparecendo, eu não gostei. É um cheiro. Achei que fosse um presente pra ela. Ela não se preocupava. Eu ia deixar ela bonita, achei o óculos lindo. Como oftalmologista, dando óculos escuros pra ela, lindo. Ah, minha sobrancelha tá aparecendo aqui, eu não gostei. A gente achou que você tava arrasando, né? Exato. O senhor tava achando que tava demais, né? Que nem a gente achando que cuidava bem das lentes, aí veio o senhor, que ele tava fazendo tudo errado. Vamos ver os formatos de rosto? Pra ajudar quem tá nos acompanhando e tem dúvidas. Formato de rosto, pra gente entender qual é a armação que vai bem. Esse é o formato que chama de triangular também, né? A gente pode chamar de coração ou de triangular, que é quando você tem a parte do rosto mais alongada, não é uma coisa tão padrão. E a gente separou aqui... Alguém aqui tem coração ou não? O rosto de coração? Por aqui, não. Não, né? Não. Tá. O do triangular tá aqui, ó. Tudo e todos esses. A gente pega esse modelo aqui, que não é nem um redondo, nem um quadrado, mas ele tem essa parte mais alongada que preenche o rosto da pessoa mais triangular. Então, se a pessoa tem esse queixinho fino, atenção você que tem esse queixinho que é claramente mais fino. Essa é uma das opções que a gente consegue apreciar, porque ela preenche aqui embaixo essa parte que fica mais alongada, né? Tem que escolher uma armação, então, que ela vá um pouquinho mais embaixo. Preencha, exatamente. Tá. Tem outras opções aqui. Uma coisa que a gente gosta também, às vezes a mesma opção no grau e no sol. As pessoas falam, ah, mas o óculos de grau, o óculos de sol, são o mesmo modelo em cores diferentes. E aí não erra na sobrancelha, hein, doutor? O de grau e o de sol. E aí, exatamente, a sobrancelha vai ficar ideal pros dois tipos de formato. Muito bem. Vamos ver mais um modelo, mais um formato de rosto. Esses todos são daqui, né? Isso. Vamos ver mais um formato de rosto. Diamante, isso é meio retangular, né? Diamante é o rosto mais quadrado, né? É um dentro retangular e o rosto mais quadrado. Tá. Então, a gente consegue colocar um formato, por exemplo, oval. É esse que tem, assim, bem a mandíbula marcada, né? Isso, exatamente. Um óculos redondinho. Eu acho que o meu é meio nisso, né? O seu é entre um oval e um quadrado, né? Então, eu posso servir de garota propaganda pra diamante? Pode, por favor. Então, tá bom. E esse? A sobrancelha tá no lugar certo. Eu tô preocupada com a sobrancelha. Eu já saquei com a sobrancelha. A gente ainda fica um pouquinho dentro da sua sobrancelha. Tem que fazer um ajustezinho. Mas se a gente ajusta na loja, né? Consegue fazer todo o ajuste certinho. E esse aqui é um de sol. Mas o critério é redondinho. É, exato. Rosto muito onduloso. Mais arredondado. Isso, óculos mais arredondados. Tá vendo? Esse já acompanha bem o seu formato mignon, que acompanha a sobrancelha. Funcionou, hein? E fica super lindo. Eu achei que esse ficou legal. Vamos deixar ele marcado aqui pra gente conversar depois? Pronto. E aí vamos ver o próximo formato de rosto. Oblongo. Esse é o quadradão mesmo. Esse é o bem quadrado. O bem quadrado. Que também varia. Entre o diamante e o oblongo, eles variam esses formatos. Então quando você pode pegar, por exemplo, um bem redondinho. Agora esses bem redondinhos pequenininhos não tem como a sobrancelha ficar dentro. Não. Na verdade, esses redondinhos é até uma tendência. Hoje em dia que a gente tem chamado de mini-óculos, né? Então as pessoas têm muitas blogueiras, essas socialais, artistas internacionais. Elas usam óculos na pontinha do nariz só pra fazer um charme. Põe aí pra você ver. É, a pessoa precisa realmente ter muito estilo pra... Elas usam assim pra fazer um charme. Então protegidas do sol. Quando tem que colocar, sobe um pouquinho. Era o Tom John que usava assim? É. Ou usa, não sei. Muitas pessoas usam realmente pra leitura. Colocam essa coisa mais pra baixo só pra leitura. A Nath faz isso nas reportagens. Quando ela vê uma coisa muito estranha, ela dá aquela olhadinha. Mas esses mini-óculos voltaram com tudo e hoje tem uma grande tendência, assim. Tanto os mini-óculos como os óculos com essas lentes mais coloridinhas, assim. Que são as lentes mais claras. Ô doutor, falamos... Estamos falando aqui de óculos. Eu lembrei de te perguntar de um outro assunto, que é maquiagem. Voltando um pouquinho aqui pra lente. Faz maquiagem antes ou depois de colocar a lente? Então, aquelas pessoas que vão usar uma lente colorida ou usar a primeira vez a lente de contato. Isso acontece muito pra quem vai tirar o óculos. E num casamento, por exemplo, que vai fazer uma maquiagem bem pesada. Ou qualquer outro tipo de maquiagem pra uma festa. O ideal é colocar a lente antes. Porque geralmente, se você se maquia e coloca a lente depois, se esse olho ficar irritado e começar a lacrimejar, vai borrar a maquiagem. Então, o ideal é colocar a lente antes, esperar o olho se estabilizar no conforto da lente e depois se maquiar. E privilegiar maquiagens mais pastosas. Aquelas maquiagens que soltam muito pó, resíduo, isso vai cair no olho e vai gerar um desconforto no uso com a lente de contato. Perfeito. Mais uma coisa que eu fazia errada. Aproveita que a gente tá falando de maquiagem, só pra te mostrar uma coisa que a gente vende na loja que a mulherada adora. São óculos pra maquiagem. Ah, isso é muito difícil. Quando eu falei que as pessoas não enxergam pra perto, as pessoas vão se maquiar, se borram tudo de um lado pra fazer o outro. Gente, isso é demais. Então a gente consegue encaixar o óculos de maquiagem, aí você se maquia de um lado enxergando a parte de baixo. Depois você fecha o outro lado e depois você inverte a armação de lado. Como inverte a armação de lado? Isso assim, pra poder maquiar outro pedaço, a parte de cima. A vá. Esse lado assim, isso. Mas pode, de repente, abaixar um pouquinho, né? Pra enxergar de um lado e se maquiar. Nossa, muito legal, super divertido. Adorei. Aproveitar e mandar um beijo pra minha avó, que tá nos assistindo lá aqui, os óculos de maquiagem. Dona Marlene. Dona Marlene. Um beijo pra Dona Marlene. Vamos ver que tipo de rosto a gente ainda vai ajudar aqui. Oval. O rosto oval é o rosto clássico. Esse é o rosto da Sara de Osasco, aqui de São Paulo. É o rosto que... A Sara tem o rosto oval? A Sara tem o rosto oval, tá ansiosa. Pronto. O rosto oval é o rosto que a gente fala que cabe tudo, assim, né? O rosto que fica bom realmente todos os modelos. Olha que notícia boa, Sara. Isso aqui é um oval, por exemplo. Cabe bem um gatinho. Pode usar gatinho, pode usar... Pode usar retangular, quadrado. Vamos pra próxima tela, então. Já que a Sara tem essa excelente notícia de que ela pode fazer o que ela quiser, lembrando da dica da sobrancelha, quadradão. A gente já mostrou o quadrado, não? Essa coisa da regra acaba ficando uma coisa meio... A gente faz uma analogia com as formas geométricas. Então, entre o oval, um pouco mais quadrado, o rosto, e acaba sendo o mesmo formato... Dentro do mesmo formato, algumas variações. Que é aquela lógica que a gente já falou do mais redondinho, né? E vamos ver qual é o último tipo de rosto. O rosto bem redondinho. O rosto redondinho, a gente indica formatos mais quadrados. Por exemplo, isso aqui. Olha que demais esse óculos, vai vendo? Essa mistura da chapa de acetato com preto, com branco. Sensacional, muito legal. Óculos com mais volume, com menos volume, tá vendo? Então, pra... Óculos mais quadrados. Então, pra o redondo, é mais quadrado, e a armação, ela pode ser mais... E aí, dependendo, se a pessoa for mais alta, mais menina como você, varia o volume do acetato dentro do óculos, né? Então, seja mais volumoso, menos volumoso... Mas a lógica da sobrancelha vale pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, esse aqui é o mais volumoso, esse aqui é o menos volumoso. Mas são os óculos mais quadrados também. Entendi. A regra que vale pra todo mundo, além da sobrancelha, a gente já falou do apertão. E se eu gosto de um óculos que não é o ideal pro meu rosto, vai lá e seja feliz, tem... Exatamente. A gente fala que na loja, a gente sempre dá essa consultoria indicando o formato certo pro seu rosto, mas o gosto pessoal tá acima de tudo. Esses dias entrou uma cliente que tava toda de azul e chegou numa outra hora e o cara falou assim, ah, mas o azul não combina com a senhora, tem que ser um óculos vermelho. Aí a pessoa, a senhora saiu e foi pra outro lugar procurar, porque como o óculos azul não fica bem em mim? Então, a gente dá essa sugestão do que fica bom, desse formato, do apoio. Mas o seu gosto, o seu estilo, aquilo que você tem a vontade de usar, tá acima de tudo, né? A vontade do consumidor é sempre primordial na escolha dos óculos. Acima de tudo é se sentir bem com quem você é, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada, Felipe. Foi uma delícia. Adorei as transformações de hoje. Foi muito legal, Ju. Obrigada mais uma vez. Já tô ansiosa pra saber o que você vai trazer na próxima. Doutor, apesar da pancada que a gente levou de fazer tudo errado com as lentes, ajudou muito. Muito obrigada por ter vindo. Espero que tenha passado a mensagem. Ajudou demais. Seguimos juntas, né, Natália Souza? Seguimos juntas e seguimos juntas com Marquinhos de Arco Verde, Pernambuco, que assiste todo dia. A gente tá mandando um beijo. Um beijo, Marquinhos de Arco Verde. Seguimos conectados em todas as redes, 24 horas por dia. E amanhã, às 10 para as 10, a gente se vê aqui na tela da Band. Uma ótima quarta-feira. Obrigada pela companhia. E aí E aí E aí E aí E aí